Olá, salve, salve, quarta-feira e mais uma edição do Estação Cultura está entrando no ar ao vivo, chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site. E neste 11 de dezembro vamos falar sobre a performance do Lugar Onde Habito, do coletivo Ominira, que faz hoje sua última apresentação do ano. Também vamos conversar sobre o espetáculo Cabaré Valentim, que marca os 15 anos do circo híbrido no sábado. E a música desta quarta-feira fica por conta da banda All Stars Soul Jazz, que faz show amanhã no Instituto Ling. Bom, já começamos falando sobre uma comemoração. Artistas convidados em uma noite de circo dança e música. Essa é a característica do Cabaré Valentim em uma apresentação nesse sábado que marca os 15 anos do grupo circo híbrido, que tem como gestora a Tainá Borges, que está aqui conosco hoje. Seja bem-vinda ao Estação Cultura. Tudo bem? Parabéns pelos 15 anos do circo híbrido. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Bom, e a ideia é mais uma vez um evento do Cabaré Valentim, que junta várias dessas atrações circenses numa noite que vai além disso, né? Sim, a gente vai comemorar os 15 anos do circo híbrido com o retorno do Cabaré Valentim, que é um evento que também se iniciou em 2004, no mesmo ano que a gente começou o grupo e a gente retoma ele com vários artistas convidados da cidade. Então, tem atrações do circo híbrido, que é o elenco que conduz à noite e tem grupos de dança, de circo, tem convidados da música numa noite de variedades. Bom, a condução desse espetáculo dessa noite é feita pelo pessoal do circo híbrido, mas tem essas características de show, de cabaré mesmo, né? Como é que funciona essa condução? Essa condução, ela é feita por um mestre de cenouros. Como é que é essa cara dessa noite? É uma condução divertida e lúdica que tem essa cara de cabaré. A gente ambienta todo o espaço, ele vai acontecer dentro de um bar, que é um galpão, então a gente vai ambientar todo o espaço com a cara do cabaré, com um mix de anos 20, com o circo e com texturas. A gente tem essa característica do cabaré de deixar a pessoa entrar num outro universo quando ela vai assistir. Então, a gente busca, com o elenco, conduzir eles para um outro mundo, como se eles não estivessem no teatro. É um espetáculo festivo, eu acho que é a principal característica do cabaré. O pessoal pode se desconectar, pode conversar, beber, confraternizar. Ele, antes de tudo, é um espetáculo festa. Bom, e o próprio espaço, que é o Oculto, é um espaço lá no quarto distrito, um dos espaços novos onde a cidade está expandida com a questão cultural. E ele tem justamente esse formato, um espaço bem grande, bem amplo, no formato de galpão, com um pé direito bem alto. Também propicia para vocês mostarem parte dos números que não são, cabem em qualquer lugar, né? Exatamente. Foi a escolha do lugar, muito se deu em função disso, porque a gente tem os aéreos, o circo precisa de altura para mostrar números diferenciados. Então, o Oculto Super tem essa característica de ser um espaço bem amplo. E a gente vai ter a nossa escola, Circo Híbrido, que também vai ter alguns alunos convidados mostrando números. Vai ter números do elenco, vai ter números convidados com artistas de aéreos também, acrobatas aéreos, como a Roberta Alfaia. E vai ter números de malabaristas que também utilizam características, que precisam de um espaço diferenciado, né? O circo, ele tem a característica de precisar de mais espaço, né? Não é qualquer espaço pequeno que a gente consegue se apresentar. Então, a escolha do espaço muito se deu em função disso. Ponto, acabou de mencionar também a participação dos alunos, que é uma das características do Circo Híbrido durante esses 15 anos, que é a formação também do pessoal, de profissionais para essa área de circo também, né? Exatamente. A gente tem uma escola, a escola tem 13 anos e a escola tem cerca de 200 alunos em formação constante, assim, com aulas regulares, de acrobacia aérea em tecido, trapézio, de cirquinho para crianças. Desde os 5 anos de idade, tem criança com a gente aprendendo a fazer circo. Então, a gente tem... é uma das principais características do grupo. A gente acabou de encerrar o fim de semana o espetáculo de encerramento de ano da escola, com 125 alunos em cartaz no espetáculo. Foi bem bonito. Bom, sem contar os espetáculos também do próprio grupo, né? Que vocês também mantêm todos os anos, sempre algum espetáculo. Exato. A gente tem cerca de 4 trabalhos em repertório. Agora, o nosso... o último trabalho que a gente estreou, que foi o Sopráveis, teve agora no Festival Santa Maria Sesc Circo. A gente também tem o das Amarras dela, que a gente apresentou no Festival Porto Alegre em Cena desse ano. E a gente tem vários outros trabalhos que seguem em repertório, apresentando com elencos distintos pela característica do trabalho. A trajetória do grupo teve... a gente marca por uma construção de uma série de trabalhos aí. O Magnífico Circo Praça, o Etcetera, a Hora Bolas. São vários trabalhos que já circularam por muitas cidades do interior, em alguns festivais de circo aqui da cidade e do interior também. Então, a gente vem aí com uma trajetória de muito... muito circo espalhado aí pelo Estado. Bom, e essa noite, né? De Cabaré Valentim também é para mostrar que o hibridismo não está só no nome da companhia do circo híbrido, mas também misturar outras artes e também outras expressões artísticas nessa noite, né? Com certeza. O Cabaré Valentim, ele, antes de tudo, é uma noite de variedades que celebra a arte na cidade e a gente fica muito feliz de poder contar com artistas convidados da cidade que vão celebrar junto com a gente a nossa festa de 15 anos. A gente tem aí Renato Müller, gaiteiro, que vai estar tocando com a gente, vai estar a Roberta Alfaia, vai estar a Letícia Paranhos com um número de dança. A gente tem aí uma série de artistas que vão estar junto com o circo híbrido celebrando os 15 anos no Cabaré Valentim. Então, eu vou fazer mais uma vez o convite para o Cabaré Valentim, dia 14, é sábado, a partir das 8 horas da noite, no Oculto, que fica ali na Zona Norte. Na Zona Norte, ali no quarto distrito de Porto Alegre, na rua Moura Azevedo, número 46. Parabéns pelo circo híbrido, pelos seus 15 anos e uma boa festa para vocês, certo? Muito obrigada. Até a próxima. O encerramento da programação musical do Instituto Lingue acontece amanhã com um show que vai reunir grandes nomes da música gaúcha. E esse projeto inédito foi batizado como All Stars Soul Jazz e reúne no palco nomes como Luiz Henrique Neu no piano, o Caio Maurente no baixo, o Zé Montenegro na bateria, o Dudu Sperb na voz e eles estão aqui conosco hoje aqui no Estação Cultura, mas também participam na noite da banda, também o saxofonista Ronaldo Pereira e o trombonista Humberto Martins, também o Humberto Boquinha. Bom, a gente ouve música agora e na sequência a gente conversa com eles, então, All Stars Soul Jazz com vocês. Vai ser pior ainda, quando amanhecer, tudo que se tem pra cantar, não dá pra embalar, nem pra devolver, nem pra devolver, o direito de escolher, a música melhor para se dançar. Vai ser pior ainda, quando amanhecer, tudo que se tem pra cantar, não dá pra embalar, nem pra devolver, nem pra devolver, o direito de escolher, a música melhor para se dançar. Faz parte dessa cena, pode rodar pra cumprir a mesma pena, não é preciso ensaiar, tá combinado, Basta aprender sambar dobrado, basta aprender sambar dobrado, basta aprender sambar dobrado, Vai ser pior ainda, quando amanhecer, tudo que se tem pra cantar, não dá pra embalar, nem pra devolver, O direito de escolher, a música melhor para se dançar. O direito de escolher, a música melhor para se dançar, não dá pra embalar, nem pra embalar, Pode rodar pra cumprir a mesma pena, não é preciso ensaiar, tá combinado, basta aprender sambar dobrado, Basta aprender sambar dobrado, basta aprender sambar dobrado, vai ser pior. All Star, Soul Jazz, que se apresentam amanhã no Instituto Ling, depois do intervalo. Tem mais música aqui no Estação Cultura. Bom, antes do intervalo, a gente tem uma dica mais do que isso, a gente tem uma lembrança, mais especificamente, do aniversário de Noel Rosa. Noel Rosa nasceu no dia 11 de dezembro de 1910. O compositor, violonista e intérprete aprendeu a tocar bandolim com a mãe e violão com o pai ainda criança. A vida artística começou em 1929, no grupo Flor do Tempo, que mais tarde se transformaria no Bando dos Tangarás e teria como companheiros João de Barro e Almirante. A carreira individual de Noel Rosa iniciou em 1930, quando gravou Com Que Roupa? Logo depois, vieram outros sucessos, como Cordiais Saudações, Quem Dá Mais e Gago Apaixonado. Mas foi a partir da participação em programas de rádio que o artista ficou conhecido, desenvolvendo parcerias com Lamartine Babo, Ismael Silva, Orestes Barbosa, Francisco Alves e Vadico. Noel Rosa morreu em maio de 1937. O Estação Cultura vai agora para um rápido intervalo e volta já já. Pois o dinheiro não é fácil de ganhar. A IYF International Youth Fellowship apresenta, pela primeira vez em Porto Alegre, concerto de Natal Christmas Music, com o tema Nascimento de uma Esperança. Este evento ocorrerá no dia 18 de dezembro, às 19h30, no Teatro da PUC, Prédio 40. Avenida Iperanga, 6681, bairro Partenon. Entrada, um quilo de alimento não perecível. Apoio, TVE e Rádio FM Cultura, 107.7. A torcida vibra à espera da grande decisão. Duas equipes em busca do segundo título da temporada. O campeão da Taça Brasil, o Atlântico, enfrenta o Guarani campeão da Copa dos Pampas na final da Liga Laúcha de Sutsal. É tudo ou nada. E nesta quinta, ao vivo, direto, direitinho, a partir das seis da tarde. Futsal é na TVE. Harlan se construiu em um dos escritores de best-selling mistérios de todos os tempos. Meu pai comitou suicídio, detetive. Por que você está aqui? Eu suspeito um jogo de fome. Uma família. Harlan. Cut off Johnny. Muitos segredos. Ele planejou de fome, Walter? Qualquer um pode ser o culpado. É uma conjeção de conjeção de pesquisa. Todo mundo tem motivos possíveis. Entre Facas e Segredos. 12 de dezembro nos cinemas. O que é o que é o velho? O que é o velho? Para uma mulher. E há de sempre haver Para esquecer Um falso amor E uma vontade de morrer Seja como for Há de vencer O grande amor Que há de ser No coração Como um perdão Para quem chorou O que é o velho? O que é o velho? O que é o velho? O tempo que é o velho? Ou o velho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para quem chorou... Tchau, tchau. 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 ainda, a sala ou auditória lá do Instituto Lingue, conhecê-lo, porque é uma oportunidade com uma entrada franca, então as pessoas poderem chegar lá e conhecer o espaço do Instituto Lingue, para quem ainda nesses cinco anos de Instituto Lingue aqui na cidade não conheceu ainda, aproveitar e conhecer o espaço também, né? Nossa, o espaço é fantástico, a coisa toda, né, que envolve o Instituto Lingue, é um presente para essa cidade, né? Ah, isso. Exatamente. Ah, a entrada franca, né? Isso, amanhã, às 19 horas, as pessoas devem chegar e te retirar uma senha para essa apresentação, né, para participar desse evento, porque a entrada é franca, né, é um evento gratuito, enfim, é um oferecimento, é um presente a todos nós, né, eu me sinto realmente sim, né, me sinto orgulhoso, né, estou faceiro, né, estamos, porque é um lugar, porque é um lugar realmente especial, né, da nossa cidade, dentro desse contexto, dentro desse tipo de coisa que a gente, né, que a gente se dedica e ama fazer, né, que é essa música aí, e lá está o espaço nos brindando, nos dando oportunidade e esperamos a casa lotada, né? Compareça-me, por favor. Então, aí, esperam Luiz Henrique Neu, o Caio Maurente, o Zé Montenegro, o Dudu Sperb e também o Ronaldo Pereira e o Huberto Martins, também conhecido como Huberto Boquinha, no All Star Sul Jazz, amanhã, a partir das oito horas da noite, como a gente falou aqui, a entrada é franca, então, retirar as senhas uma hora antes, a partir das dezenove horas, as senhas já estarão sendo distribuídas, o Instituto Lingue, para quem ainda não conhece, fica ali na João Caetano, número 440. Bom, queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Agradecemos nós, muito. Obrigado pelo aceitarem o convite de estar aqui conosco também, mostrando um pouco dessa musicalidade muito importante, não só para o Brasil, mas também para o mundo, um pouco de jazz, um pouco da música brasileira e também da bossa nova aqui no estúdio do Estação Cultura. A gente vai fazer o seguinte, a gente encerra o programa de hoje com um pouco mais de música, reiterando o convite para o pessoal conferir no final de semana, no sábado mais precisamente, não mais precisamente, amanhã, lá no Instituto Lingue, o pessoal ao vivo lá com a formação completa e com todas as atrações aí e a gente volta amanhã a partir das 2 horas da tarde com mais no Estação Cultura ao vivo. Lembrando que a gente tem a nossa representação a partir das 9 e meia da noite, hoje à noite e também tu pode conferir ali o que tu perdeu ou rever algum programa na playlist do Estação Cultura no canal da TVE no YouTube. Agora sim, a gente fica com um pouco mais de All Star Soul Jazz aqui no Estação Cultura. Por favor. A gente fica com um pouco mais de All Star Soul Jazz aqui no YouTube. Amém. 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 Amém.